Fala galera, beleza? Aqui é o Djalma Drone Piabá. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que eu achei que é fundamental pra gente que trabalha com filmagens, fotografias, que estão sempre mexendo com cartões e com arquivos muito importantes, né? Quem nunca aí formatou um cartão sem querer, na verdade eu acho que nunca aconteceu comigo. Mas eu já apaguei uma pasta uma vez, sem querer, numa troca de arquivo entre os HDs aqui no meu computador. Eu achei que eu tinha copiado, na verdade eu tinha recortado, e aí esse arquivo foi pro Beleléu. E aí procurando algum arquivo de recuperação de dados, eu encontrei esse aqui, o Recoverit, que é um programa muito bom, um programa rápido de usar, bem simples. São três etapas aqui que você precisa pra recuperar um arquivo. Eu vou fazer uma simulação pra vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui no meu computador o meu SD que tava numa câmera que eu tava usando no drone de corrida. Eu já usei esse SD também, esse cartãozinho, numa câmera 360. E aí atualmente agora ele tá vazio, ó. Ele tá com a pasta de sim vazia, que é essa pasta que quem gravava nela era a câmera 360. Essas outras aqui nunca foram utilizadas, estão vazias também. E essa pasta aqui, apesar de tá com uma imagem de fundo, ela tá vazia, tá desatualizada. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou até formatar esse cara aqui, vamos ver se esse programa é bom mesmo. Vou formatar esse SD, esse cartão. Vou passar o programa nele pra gente ver o que ele vai fazer. Aqui, ó. Esse aqui é o cartão, é a unidade L. Vou mandar iniciar agora aqui o escaneamento dessa unidade pra ver quantos arquivos ele vai encontrar. E o bom desse programa é o seguinte, ele pode ser usado pra recuperar arquivos do cartão de memória, de drone, de GoPro, de unidade de disco mesmo do seu computador, da lixeira. Então, se por acaso você apagou um arquivo da lixeira, tem como você recuperar ele ainda. Se você apagou um arquivo de uma pasta, tem como recuperar. Se você deletou arquivo de pendrive, de mp3 player, de uma série de coisas. Vamos até dar uma olhada aqui no site deles pra você ver. Aqui ele fala que ele pode recuperar mais de mil formatos de arquivo, tanto nos formatos NTFS, FAT32 ou FAT normal. Ele recupera também de Mac, de Windows. Windows é uma ferramenta muito boa, simples, sem propaganda, sem nada. Por falar em propaganda, ele tem um modo grátis aqui, que ele permite que você faça uma recuperação de até 100 MB de arquivos. Então, por exemplo, se você salvou umas fotos aí no seu SD, na sua câmera, e apagou sem querer, com 100 MB são várias fotos que você recupera. Então, nesse modo grátis aqui que ele tem, de 100 MB, já vai te dar uma mão na roda, tenho certeza que já vai recuperar várias coisas aí. E a versão paga dele, vamos ver quanto custa aqui, não é muito cara não. E a versão paga dele aqui no modo PRO, que só não tem aqui o modo de recuperar arquivo de boot, que aí é muito difícil, não é só se o seu computador der um pau muito gigantesco que você vai precisar. Mas aqui, uma licença pra um ano, 49 dólares, vai dar aí uns 200 reais, né? Você vai recuperar vários tipos de arquivos, e vai ser uma mão na roda pra você e até pelos seus amigos também, que eu tenho certeza que muita gente passa por isso e às vezes não tem onde socorrer, né? Onde pedir socorro. E aí, esse programa com certeza ajuda, porque pelos testes que eu fiz, ele recupera mesmo. Ele ainda tá aqui fazendo o escaneamento do meu cartão de memória. Já encontrou aqui 88 arquivos. Bom, agora o escaneamento aqui já foi reconcluído, ele encontrou 153 arquivos. O legal desse programa é que ele separa pra você, por formato de arquivos, ó. Então aqui ele pode mostrar os arquivos gráficos, né, que são DNG, são aqueles arquivos brutos. Esse DNG aqui, eu suspeito que seja arquivos da minha câmera 360. E outra coisa muito legal também é que nesses arquivos normais, tipo de PowerPoint, de Excel, de Word, de vídeo, ele pode fazer a visualização desse arquivo, ó. Aqui são os arquivos JPEG, que a gente pode visualizar aqui até na miniatura, e também pode mandar uma pré-visualização dele, que aí a gente vai ver ele no tamanho normal, já vai ver a foto, e vai ser muito mais fácil pra você recuperar aquela que você quer. Na outra pasta aqui, ó, tá separado os arquivos de vídeo. Tem a pasta Movie, e Movie eu acho que também é da câmera 360. Vamos tentar visualizar esse aqui, ó. É, eu acho que pelo fato de ser um vídeo 360, ele não vai visualizar com tão facilidade. Um detalhe dessa visualização é o seguinte, se você tentar visualizar um arquivo que é muito grande, mais de 30 MB, ele não vai deixar, ele vai falar que você tem que recuperar primeiro, pra depois visualizar esse arquivo. Mas abaixo de 30 MB, a gente consegue já visualizar arquivos de documentos de Word, Excel, PowerPoint, consegue visualizar fotos, já é uma mão na roda isso aqui. Pra recuperação, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar recuperar o arquivo DNG, o arquivo JPEG e o arquivo MP4, que são os arquivos que realmente tem informações que eu preciso aqui, né? Vamos ver o que ele vai recuperar. Vamos clicar aqui, já selecionei, né? Esses três, vamos clicar aqui em recuperar. Ele tá me perguntando qual que é o destino. Então vai ser aqui na unidade D, na pasta recuperação. Vou mandar recuperar lá dentro dela. Vamos aguardar agora, vamos ver o que ele vai salvar aqui dentro dessa pasta. Finalizou aqui agora, não foi nem uns 5 minutos, eu acho. Já recuperou 51 arquivos, ele já me abriu a pasta aqui. Vamos dar uma olhada no que ele conseguiu recuperar. Olha, ele separou pelo tipo de arquivo. JPEG tem as minhas fotos da câmera 360. Igual eu falei, essas fotos aqui, vamos ver se tem a data delas. Não, não mostra a data original. Ah, acho que é isso mesmo, foi tirado dia 13 do 6. Então ela já tá apagada desse cartão de memória, já tem uns 4 meses. E ele conseguiu recuperar. Arquivos DNG. Esses DNGs aqui eu tirei com o meu Inspire, um trabalho que eu fiz recentemente. Nem lembrava que eu tinha usado esse cartão de memória. Essa foto aqui ele não conseguiu recuperar não, ficou errado. E esse aqui? Esse aqui também não. Vamos ver os vídeos. Bastante, salvou bastante vídeos. Vamos ver se eles estão abrindo aqui, né. Esse não abriu. Esse abriu. É, esse arquivo aqui foi um dos últimos que eu apaguei. Tinha realmente esses arquivos lá no cartão. E o que mais me espantou aqui é que ele conseguiu recuperar arquivos que eu tinha feito há meses atrás. Então essas fotos aqui já estão 4 meses escuridas desse cartão e ele conseguiu recuperar. E é uma forma bem simples e limpa que ele faz essa recuperação. Ele pede para você selecionar a unidade. Você pode também mandar recuperar por pasta. Você pode escolher aqui, por exemplo, a reciclagem aqui, a lixeira, a área de trabalho. Selecionar alguma pasta específica do seu computador. E vai escanear somente naquela unidade, só que somente naquele lugar para encontrar o arquivo que foi perdido. Ou também você pode fazer essa recuperação do disco inteiro, né. Você pode colocar um, se você perdeu um disco, alguma coisa aconteceu naquela unidade. Você sabe que foi deletado a partir desse disco ou daquele. Você pode mandar escanear nele. Vai demorar mais, né, porque tem mais espaço para pesquisar. E aí ele vai mostrar para vocês quais os arquivos que foram excluídos. E esse tipo de programa aqui é o seguinte. Para ele ter mais sucesso, quanto mais recente, melhor. Então se você notou que excluiu alguma coisa sem querer, não mexe mais nesse pendrive, nesse cartão. Não coloca, nem tira arquivos lá de dentro. Pega a unidade, coloca no seu computador, faz o escaneamento. Então quanto mais recente, melhor para recuperar arquivos. Bom, então é isso. Espero que tenha gostado aí dessa recomendação de programa que eu passei para vocês. É uma ferramenta útil que todo mundo que mexe aí com arquivos, principalmente do pessoal da área do audiovisual, que fica com arquivos importantes em mãos. E às vezes acontece, né, da gente perder algum arquivo e quando perde é um problema grave. Então se você excluiu algum arquivo sem querer, mandou formatar um cartão sem querer, guarda ele, passa nesse programa aqui, que eu tenho certeza que ele vai ajudar você, vai ser uma mão na roda para você recuperar esse trabalho, esse tempo perdido aí. Bom, então é isso. Eu vou deixar o link desse programa na descrição do vídeo. Escreve aí nos comentários se você já usou esse programa, o que você achou dele. Me fala se você tiver alguma outra dica também de algum outro programa, deixa aí na descrição. E qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários que eu ajudo no que for possível, beleza? Abraço, gente, até mais. E aí E aí E aí E aí